Instituições centenárias, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES estão sendo esquartejadas e fatiadas ou simplesmente vendidas a preço vil. Bancos públicos não foram criados para enriquecer famílias. Eles são instrumentos do progresso, financiam a casa do pobre. A Caixa Econômica Federal assume seu papel focado nos que mais precisam. Quando esse governo começou, a taxa do cheque especial da Caixa Econômica Federal era de 14% ao mês. Como é que você pode cobrar de quem mais precisa 14% ao mês? Hoje está em 1,8% ao mês. E nós temos mais do dobro do lucro, o triplo do lucro de quando a gente assumiu. E um momento como esse, eu lembro dos meus pais, que faleceram há 25, 20 anos atrás, porque eu vivi a minha vida inteira num apartamento do BNH, com medo de não poder pagar e perder a minha casa. Eu vivi a minha vida inteira pagando cheque especial 15, 20% ao mês, porque eu não tinha condição. Então hoje que a gente pode ajudar a população, eu tenho a convicção que a gente ajuda as pessoas que mais precisa.